Música Comando Campanha Bravo UPM Posto Atabai Prende Minarai Bidon Rua NBM Hatama Ilegal Música E a segunda cala, mais ou menos, tu gostando sem ir a cala UPM Campanha Bravo I Hatabai Hala o patrulhamento e a área palaca Batogadê Parte costeira Tassi Consegue identifica em Hatama Minarai Ilegal Lihuxi Tassi Há fãn identifica UPM hala atuação Ba acto refere hode hala apreensão Ba Minarai Bidon Rua E a área palaca posto Atabai Município Bobonaru Nebe em Hatama Ilegalmente Hosei Indonésia, Mai Timor-Leste Equipa investigação UPM Hosei Dilito e Atabai Hode loga processo de investigação Moloca entrega processo de continuação Ba Ministério Público Hala o patrulhamento e a área palaca Ban hectare Lihuxi Lihuxia клиência arias Meitaria Auram A E Black Nós estamos em casa, e agora conseguimos capturar o mundo de uma igreja, e agora podemos dar uma igreja em casa. O PM se continua ao controle e a área costeira táxi onde prevê-se atos ilegais. Na polêmica, Clementino Maia, XMN.